Pois é, Manu, amanhã deveria ser um dia só para comemorar a vida dos idosos, mas infelizmente a gente ainda vê muitos casos de violência contra o idoso. Por isso, a gente vai conversar aqui com o doutor Edemundo Dias, que é presidente da Comissão de Segurança Pública e Política Criminal da OAB Goiás. Bom dia para o senhor. Agora, conta para a gente, doutor, a gente tem leis de proteção, mas ainda precisa avançar, até como sociedade. Bom dia mais uma vez. Bom dia, é um prazer falar com você, com os telespectadores. Esse assunto talvez seja um assunto que deve chamar a atenção da sociedade, porque é muito terrível a violência contra o idoso. Para você ter uma ideia, até o mês de junho, mais de 30 mil casos de ocorrências de violência contra o idoso aconteceram no Brasil. Houve um aumento exponencial desse tipo de ocorrência, inclusive devido à pandemia. A gente pensava que esse momento de pandemia, de sofrimento, ia trazer, assim, um espírito de fraternidade na sociedade. Mas quando a família se une, por incrível que pareça, e as maiores vítimas são crianças, mulheres e idosos. Eu conheço diversos casos, inclusive, de violência física, moral, agressão contra o idoso. E, às vezes, o idoso está lá na dependência da família, e aí o cartão da aposentadoria dele é utilizado, mas ele é absolutamente abandonado, fica sem remédio, fica sem um apoio familiar. É uma coisa muito difícil, muito terrível, e realmente merece uma análise da sociedade. Ou seja, quando a gente fala em violência contra o idoso, não é só a violência física, né? Tem o abandono, a violência psicológica, o que caracteriza essa violência? Sim, o abandono, a falta de apoio. Às vezes, a falta de apoio, inclusive com medicamentos, com cuidado, com carinho, tudo isso é considerado violência contra o idoso, pelo estatuto do idoso. Mas, até a agressão, tem pessoas que amarram os idosos, abandonam, só querem saber do cartão de aposentadoria. Ocorrendo esse caso, diz que sem, ligue, acione a polícia, acione os órgãos de controle. Não deixe isso acontecer, é muito triste isso. Hoje, inclusive, em Goiás, existem delegacias especializadas no atendimento ao idoso. O senhor faz parte da OAB. Qual o apoio, qual a participação da OAB também nesses casos? Olha, a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma comissão específica que dá todo apoio. E também, inclusive, na área de segurança pública, a gente examina esses casos de violência, estudando esses dados. Esse aumento exponencial, em virtude da Covid, chama muita atenção. Mais de 30 mil casos no Brasil. Então, eu acho que a sociedade tem que refletir. Amanhã é o dia do idoso. Era para comemorar, como você disse. Mas também é um dia para se refletir sobre esse tipo de violência. E qualquer pessoa pode denunciar? Eu sou vizinho de uma pessoa idosa, vejo ali que ela fica sozinha, que muitas vezes falta o alimento, que ninguém da família visita. Eu posso tomar partido? Posso fazer essa denúncia? Procurar uma delegacia para poder denunciar? Qualquer pessoa pode e deve se verificar com o vizinho, se tomar conhecimento, porque é só através da denúncia que vai trazer esse efeito pedagógico, essa educação da sociedade. Agora, você já pensou, uma pessoa que dedicou a sua vida, às vezes em prol da própria família, ali naquele momento em que ele precisa de apoio, essa pessoa precisa de apoio, é um momento em que ele vai receber. Porque a maioria dos casos, 60% dos casos de agressão contra o idoso acontece no seio familiar, no meio familiar, às vezes dos próprios filhos. E além da violência na rua, da falta de respeito, da falta de consideração. Há países que têm uma tradição maior de respeito, por exemplo, o japonês, ele considera muito e reverencia muito a pessoa idosa. Quem sabe que nós possamos adquirir essa mesma cultura no Brasil, porque o idoso, ele tem um conhecimento, ele tem experiência de vida. E esse relacionamento deveria ser muito mais profícuo do que é. Infelizmente, é triste essa realidade. Eu fico realmente indignado com esse tanto caso de violência contra o idoso no Brasil e aqui em Goiás também. Que tipo de crime essa pessoa pode estar cometendo? Esse filho, esse parente que abandona o idoso, que pega o cartão dele ali para usufruir, deixa esse idoso sem dinheiro? Que tipo de crime ele pode estar cometendo? O Estatuto do Idoso estabelece a tipicação penal. E agora, para que isso ocorra, as autoridades têm que tomar conhecimento. A polícia, inclusive a delegacia do idoso, que trata dessa questão específica. Essa pessoa vai ser processada. Olha, eu conheço um caso de um idoso, um pastor evangélico. Ele foi abandonado pela família e foi a própria delegacia do idoso, com a intervenção da OAB, da minha pessoa, que descobriu que ele estava totalmente isolado e estava dando grangrena nas pernas. Teve que ser amputado. Meu Deus. Então, é assim, uma situação muito grave. Quem comete isso pode responder pela lei do Estatuto do Idoso, inclusive pelo Código Penal específico, que apenas varia aí de 5 até 20 anos, dependendo da situação e das consequências dessa violência. Muito obrigada pelas informações, doutora Edomundo Dias. Manu, é muito triste. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos da polícia. Inclusive, a primeira delegacia do idoso foi fundada lá em Anápolis. Acompanhei alguns trabalhos. Hoje, Goiânia também tem. E é muito triste a situação quando a gente chega no local e encontra aquele idoso sozinho, às vezes acorrentado, preso dentro de casa. Se acontece alguma coisa ali, esse idoso não tem como fugir, Manu, em situação ali deplorável, com muita sujeira, sem alimento, um alimento perdido. E não é nenhum caso raro, viu, Manu? Isso acontece muito. Pode estar do lado da sua casa. Então, a denúncia, ela é uma obrigação. Se você tem, pelo menos, a suspeita de que isso está acontecendo, tem que procurar as autoridades, tem que denunciar, porque esse idoso é vulnerável. Muitas vezes, ele não tem acesso ali a um telefone, a internet, né? Não tem com quem falar, muitas vezes, porque ele fica trancado dentro de casa. Essa semana, inclusive, aconteceu na UPA Jardim América. Chegou um idoso lá bastante debilitado, 99 anos de idade. Inclusive, Manu, com bichos ali pelo corpo. Esse filho, né, foi logo investigado, está sendo investigado. E tem que ser preso. Por que dessa omissão, por que dessa demora também de levar ao pai ao atendimento aí, Manu? É, Paty, infelizmente, isso acontece dentro de casa e acontece nos asilos também. Muitas vezes, a família coloca, né, o idoso lá no abrigo. E, às vezes, tem asilo, que é muito correto, que cuida com muito carinho. Mas tem abrigo, como a gente já mostrou aqui, muitas vezes, em denúncias, né, em fiscalização, que também se aproveitam, pegam ali aquele dinheiro que a família manda e aí deixa os idosos passarem fome, deixa presos. Muitas vezes, a gente chega e tem aquele cheiro forte de xixi, né, de não tomar banho e por aí vai. Então, a gente tem que cuidar. A gente fala muito de cuidar, que a sociedade tem a obrigação de cuidar das nossas crianças e adolescentes, mas nós também temos a obrigação de cuidar dos nossos idosos. Como a doutora Edmunda acabou de falar, eles têm uma experiência de vida. São mais velhos que a gente viveram tanto, tem tanto para nos ensinar. Não é possível que a gente não possa ser grato. Aquele filho, aquela filha, aquele neto, neta, que comete esse tipo de agressão, porque isso era só psicológica, tá? Já é também. Tinha que ser mais grato. Ele cuidou de você a vida inteira. É hora de devolver esse cuidado.